Olha, nós mostramos o início do Goiás no Ar, uma reportagem sobre o encontro, né, que foi encontrado o corpo da auxiliar de serviços gerais, Raimunda Costa Silva, que estava desaparecida desde sábado. A Nayara Moura vai conversar agora com a delegada do caso, pra saber mais detalhes de como que tudo aconteceu. Nayara, o principal suspeito que teria, inclusive, confessado o crime era o namorado dela, né? Isso mesmo, Manu, não só confessado, como levado a polícia até o local do crime. Eu já adianto, viu, Manu, extremamente frio, como se, enfim, inclusive tem cenas ali que mostram ele indicando o local com aquele sorrisinho de canto, sabe? Ele tinha um relacionamento com a Raimunda, tinha já pelo menos dois anos. Eu vou conversar mais sobre detalhes desse crime com a delegada responsável pelo caso, Ana Paula Machado, que vai contar mais pra gente, que isso chamou muita atenção e deixou vocês, inclusive, indignados, né, doutora? Essa frieza dele, o jeito que ele lidou com toda a situação, com esse sorrisinho de canto de rosto nesse momento. A gente tem imagens daqui a pouco, a gente vai colocar dele indicando o local do crime, inclusive contando como ele cometeu esse crime. Bom dia pra você. Bom dia, exatamente. É um crime que demonstra total desprezo pela condição da vítima, né, mulher. Ela foi brutalmente assassinada pelo seu namorado, o autor já estava com ela há dois anos, possui um relacionamento amoroso ali. Saíram nesse dia para se encontrar, para manter relação e, após esse fato, ele matou a vítima a pauladas. Realmente nos chamou a atenção a frieza com que esse investigado narra como o crime aconteceu. Ele foi o responsável por levar as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar até o local onde o corpo havia sido ocultado. E ele não mostrou nenhum arrependimento pelo crime, pelo feminicídio que ele cometeu. Ele contou ali o que teria acontecido, porque era um dia normal, né, eles se encontravam muito no sábado. Ela estava trabalhando e aí ele foi buscá-la no serviço dali, eles foram para o apartamento de um amigo, ficaram juntos. Nessa saída começou uma discussão, ele contou o motivo, o porquê dessa discussão, o que teria acontecido para ele fazer isso. Porque ele achou um pedaço de pau na rua e acabou disserindo contra ela. Exatamente. As investigações iniciaram com o desaparecimento da Raimunda. Ela foi vista pela última vez saindo ali do seu local de trabalho no sábado, um condomínio residencial no setor Bueno, após fazer ali os seus serviços de faxina, né, e ela foi vista embarcando em uma motocicleta. Essa motocicleta estava no nome dela, mas estava na posse dele e eles saíram do local, foram ali para o encontro amoroso. Logo em seguida, segundo a narrativa do investigado, eles tiveram uma briga motivadas por ciúme e aí naquele local ermo ali, ele acabou desferindo algumas pauladas na cabeça dela, levando ela a óbito. O que nos chama a atenção é que ele narra que nesse momento passaram algumas pessoas de moto no local que, em tese, teriam visto parte das agressões físicas. Mas, infelizmente, essas pessoas não tiveram coragem de parar e prestar ajuda. Agora, a Polícia Civil trabalha, né, na continuidade das investigações para poder, talvez, identificar essas pessoas que tenham visto esse momento em que a vítima foi agredida ali em via pública. Agora, delegada, ele também tinha uma moto, né, a moto, inclusive, usada para levar a Raimunda do trabalho até para o apartamento e depois, né, a moto que ele usou para fugir desse local era uma moto que estava no nome dela. Essa briga também poderia ter começado por dívidas, porque parecia que tinha prestação ali em aberto e a moto quem usava era ele, ou seja, ela poderia, possivelmente, ela tirou para ele essa moto. Exatamente. A motivação do crime, ela vai ser melhor esclarecida. A narrativa do autor é em relação a essa briga que eles tiveram por ciúmes, mas a Polícia Civil não descarta a possibilidade da briga entre eles ter sido motivada por conta dessa moto que estava em nome da vítima, retirada recentemente, aproximadamente seis meses, o financiamento no nome dela, para ele. Então, segundo ele mesmo falou, estava com algumas prestações em aberto, então, possivelmente, a vítima ali tenha iniciado uma discussão com relação às dívidas dessa moto. Então, a Polícia Civil, agora, durante a semana, vai trabalhar com essa linha de investigação também. Hoje serão ouvidas novas testemunhas e nós vamos, realmente, verificar qual que foi a motivação para a prática desse crime tão bárbaro. Agora, tem alguns fatos, alguns que mostram que ele já era um homem violento, né? Manu, inclusive, esse homem era casado, tá? Ele era casado e, no domingo, pós-crime, tem um registro de Maria da Penha. A mulher dele liga para a polícia porque ela sofre violência doméstica desse homem? Isso. A Raimunda, ela tinha esse relacionamento com o autor. Nós apuramos que, na verdade, ele é casado há 13 anos com a mesma mulher. Tem três filhos, né? Vieram de outro estado para Goiás. E, possivelmente, essa mulher dele ainda será ouvida e não sabia desse relacionamento extraconjugal, né? E, o que chama atenção é que, no domingo mesmo, o crime aconteceu no sábado, durante o dia, e, no domingo, a esposa chamou uma viatura da polícia militar até a residência do casal porque ali estavam acontecendo agressões dele contra ela. Então, a gente pode perceber um histórico de comportamento agressivo, né? contra a mulher de forma reiterada. Pois é. Só para a gente encerrar, porque também outro indício que mostra que ele é um homem agressivo é que a Raimunda tinha um facão debaixo da cama. Isso. A família ficou impressionada que, ao procurar pela vítima, encontrou debaixo da cama dela um facão. Então, possivelmente, essa vítima já estava sofrendo algum tipo de ameaça e buscou comprar esse facão recentemente, talvez até para prevenir uma agressão, mas, infelizmente, ela não teve tempo de se defender. Certo. Delegada, muito obrigada pelas suas informações. Parabéns pelo trabalho da polícia de investigação e que conseguiu ali colher essa informação. Na verdade, assim, ter essa confissão desse autor. A polícia ali apertou, falou, você foi a última pessoa que estava com ela, até que ele confessou e levou a polícia até o local desse crime. Um crime bárbaro, um homem totalmente frio, Manu. E ele tinha um relacionamento com a vítima de dois anos, mas a forma como ele contou, com um sorrisinho no canto de rosto, mostra a frieza dele. Só lembrando que ele segue preso. E tem que continuar preso, né, gente? Agora, você imagina só um homem, ele tinha uma família, era casado, tinha três filhos, né? Até então, essa mulher não devia saber de nada, não devia desconfiar de nada. Aí, de repente, a mulher apanha do marido, ou, enfim, ele tenta bater, não sabemos qual foi a situação dessa Maria da Penha, né, que foi aplicada a ele. E aí, depois, a mulher vai e descobre que, além de tudo, de agressor, ele a traía há pelo menos dois anos e foi capaz de matar a própria amante. Uma mulher com quem ele se relacionou por dois anos, gente. Não era um caso que tinha começado há poucos dias. Era uma relação de dois anos. Não sabemos se a Raimunda sabia ou não do casamento dele. Talvez até soubesse, mas, enfim, o que levou a esse crime, o que leva a tirar a vida de uma companheira, porque não deixa de ser uma companheira dele, estava há dois anos com ele. Obrigada, Nayara, obrigada, delegada, e parabéns pelo trabalho da polícia, que foi tão rápida, né, gente? Ontem a família entrou em contato, ontem a família começou, né, ontem eles começaram essas buscas pela Raimunda, que estavam desaparecidas desde sábado, e rapidamente a polícia conseguiu identificar quem cometeu o crime e também chegar ao local do corpo e encontrar o corpo da Raimunda. 8h21 da manhã.